Fala galerinha, mais um videozinho aqui do canal, dessa vez no formato shorts, agora vai ter um novo quadro aqui as dúvidas que vocês me perguntarem nos comentários, que eu considerar que são mais relevantes eu vou responder para vocês se forem dúvidas rápidas, em formatos de vídeo, só que no modelo shorts, assim como esse então vamos lá, 500X está aqui, vou mostrar aqui o banco, um inscrito perguntou nos vídeos para trás aí o que eu fiz com o banco, se dá para viajar longas distâncias com essa moto então, o banco dela aqui é totalmente original, do jeito que veio de fábrica, nunca fiz nenhuma alteração e eu acho muito bom, é consideravelmente confortável, inclusive a patroa gosta de andar aqui na garupa então vocês sabem que mulheres aí não é qualquer tipo de moto que consegue vou falar para vocês, para o meu uso eu não colocaria nenhum banco confort, eu usaria esse original mesmo até porque eu não faço, não costumo fazer viagens longas, o máximo que eu já fiz foi uns 220KM no mesmo dia, assim, ida e volta beleza? Então é isso, valeu! e aí e aí